Muito se tem falado e discutido a respeito da perfeição do caráter, a teologia da última geração, se seguiremos pecando até a volta de Cristo ou se teremos que abandonar o pecado antes. Tem uma citação no Espírito de Profecia, no livro O Grande Conflito, capítulo Aproxima-se o Tempo de Angústia. Ele deixa bem claro e resolve toda essa questão em torno desse assunto polêmico, mas um fato é que este corpo imperfeito, mortal, corruptível, nós seguiremos com ele até o final, até a volta de Cristo. Mas com relação ao nosso caráter, quando Cristo voltar, ele não vai transformar o caráter de ninguém. Quando ele voltar, tudo já estará resolvido. Isso ocorre quando ele deixa as suas vestes de sacerdote e quando a porta da graça é fechada. Olha o que Ellen White disse. O tempo de angústia como nunca houve está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior a angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Naquele tempo de provações, toda a alma deverá por si mesma estar em pé perante Deus. Ezequiel 14, 20 Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio. Algum desejo pecaminoso é acariciado por meio do qual suas tentações asseguram a sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo Aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14, 30 Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Essa é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado, pela fé no sangue expiatório de Cristo. Nosso precioso Salvador nos convida a unir-nos a Ele, a ligar nossa fraqueza, a sua força, nossa ignorância, a sua sabedoria, aos seus méritos, nossa indignidade. A providência de Deus é a escola na qual devemos aprender a mansidão e humildade de Cristo. O Senhor está sempre a colocar diante de nós, não o caminho que preferiríamos, o qual nos parece mais fácil e agradável, mas os verdadeiros objetivos da vida. Toca a nós cooperar com os meios que o céu emprega na obra de conformar nosso caráter ao modelo divino. Ninguém poderá negligenciar ou adiar essa obra sem grave perigo para sua vida. Deus quer provar a fé de todos os que alegam ser seguidores de Cristo. Ele provará a sinceridade das orações de todos aqueles que dizem ser seu sincero desejo conhecer o próprio dever. Ele tornará claro o dever de cada um, dando a todos uma oportunidade de desenvolver o que está dentro do coração. O conflito entre o eu e a graça de Deus será severo. O eu lutará pela supremacia e se oporá à obra de levar a vida e os pensamentos, a vontade e as afeições em sujeição à vontade de Cristo. Renúncia e cruz situam-se ao longo da estrada para a vida eterna e, por causa disso, são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, 14 Deus está provando o caráter de todos, está testando o amor deles por sua causa e pela proclamação da verdade que eles afirmam considerar de inestimável valor. Aquele que sona os corações está julgando pelos frutos que produz quem é verdadeiramente seguidor de Cristo, quem, a exemplo do modelo divino, renunciará às honrarias e tesouros do mundo e aniquilará a si mesmo, preferindo a aprovação divina e a cruz de Cristo para que possa, no final, garantir as verdadeiras riquezas, o tesouro acumulado no céu, a recompensa, a glória eterna. Muitos nutrem a ideia de ser concedido um tempo de graça depois de Jesus deixar sua obra como mediador no lugar santíssimo. Isso é engano de Satanás. Deus testa e prova o mundo pela luz que se compraz em lidar antes da volta de Cristo. Forma-se, então, o caráter para a vida ou para a morte. Mas o tempo de graça daqueles que escolhem viver uma vida de pecado e negligenciam a grande salvação oferecida termina quando cessar a mediação de Cristo antes de seu aparecimento nas nuvens do céu. O sinal da obediência é a observância do sábado do quarto mandamento. Se os homens observarem o quarto mandamento, observarão todo o resto. Não foi voz humana que falou a Moisés, dando-lhe o sábado como sinal. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, Certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. O Senhor não deixa um preceito tão importante quanto este, sem uma especificação definida. Seis dias se fará obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor! Qualquer que no dia do sábado fizer uma obra, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado, os filhos de Israel, celebrando o sábado, nas suas gerações, por conserto perpétuo. Deus fez o mundo em seis dias literais, e no sétimo dia literal, descansou de toda a sua obra que fizera, e restaurou-se. Assim, deu ao homem seis dias em que trabalhar. Mas santificou o dia de seu descanso, e deu-o ao homem para ser observado, livre de todo o trabalho secular. Ao separar assim o sábado, Deus deu ao mundo um memorial. Não separou ele um dia qualquer, em sete, mas um dia especial, o sétimo dia. E ao observar o sábado, mostramos que reconhecemos a Deus como um Deus vivo, o Criador do céu e da terra. Nada há no sábado que restrinja a qualquer grupo de pessoas. Então o sábado não é de judeu, não é de adventista, não é deste ou daquele. O sábado é para a humanidade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz. O Senhor te abençoe e 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 te abençoe. Amém.